Começa amanhã o maior encontro de jornalismo digital do Brasil, o Festival 3i, jornalismo inovador, inspirador e independente. O TJ estará presente no evento fazendo a cobertura completa. Para mais informações, continue acompanhando as nossas principais redes sociais, Instagram, Youtube e Facebook. Eu sou Ana Clara Galante para o TJFRJ.